Pessoal, bem-vindos ao canal. Estive um bocado distante, mas vou tentar agora regressar. E nada melhor do que falar do Star Wars, o Last Jedi. Nós dois já vimos o filme. Eu vi duas vezes, ele viu uma. Uma das vezes que eu fui ver, fui com ele. E vamos falar sobre aquilo que achámos do filme. Vamos só falar um bocado do que é que ele teve de bom e de mau e porque é que a gente não gostou do filme, basicamente. Sim, porque é que eu não desculpo, as coisas que eu não desculpo no filme. Sim, há coisas imperdoáveis, basicamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, então. Então vamos começar já. Então vamos começar pelas zonas. Olha, isto vai ter spoilers, portanto. Ah, sim. Estamos a partir do princípio que já toda a gente viu o filme. Se não viram o filme, não vejam isto porque vai ter spoilers. A não ser que gostem de saber spoilers, então. Estejam à vontade, vejam, façam like, chamem toda a gente, partilhem, o que quiserem, whatever. Então, vamos começar, olha. Opa, primeiro. O filme tem coisas boas. Coisas que estragam o filme como filme, independentemente de se é Star Wars ou não. Porque é assim, o filme tem coisas boas, o filme teve um visual espetacular. Espetacular, sim. Embora não sei porquê, eu devo ser, se calhar, a única pessoa que diz isto, mas eu acho que visualmente eu gostei mais do Force Awakens que este. Não sei dizer porquê. Eu pessoalmente acho. Seja como for, o nível está lá em cima. Mas está muito bom. Muito bom. Sem dúvida. Dos melhores filmes... Som, banda sonora. Sci-fi que há. Topo. Os CGI's espetaculares. O universo acaba por ser o mesmo. Naves, saves de luz. Sim. Tiros. Stormtroopers. Basicamente, eu ponho isto desta maneira. Para um filme CGI, fora do universo de Star Wars, é dos melhores filmes que há. Sim, sim, sim. É muito bom. Neste aspecto, tecnicamente... Muito bom. Tecnicamente é muito bom o filme e traz na mesma aquela sensação de ver um filme de Star Wars e é... A nostalgia, a nostalgia. Então, agora... Coisas que estragam o filme, independentemente de ser de uma saga, de ser a continuação de um filme... O filme em si. A meio de uma trilogia. Sim, o filme em si. Nem que não fosse Star Wars, era um filme do espaço. O que é que estraga este filme do espaço? Primeira coisa, erros do espaço. Sendo um filme do espaço, há que levar em conta coisas como... Vamos falar só de coisas assim muito rápidas. Sim, gravidade. Gravidade, porque... Às vezes existe... Um bombardeiro no céu, no espaço, deixar cair literalmente bombas para uma nave. Sim, deixar cair e foram enviadas. What the fuck? Ok. Deixaram cair. Ou então, por exemplo, abriu a escotilha... Sim, no espaço. E ninguém voou? E ninguém... Nada. Ninguém has jogado nada. É como se estivesse aqui, abriu a janela. Exatamente. Ninguém usou oxigênio. Ou seja, teve falhas que não deveria ter. Falhas que não deveria ter o espaço. Pronto. Mas isso não vai estragar um filme... Não. Todos os filmes de Star Wars tiveram. Não é que faz um mau filme de Star Wars. É um filme com eles. São pormenores que não deviam falhar. Outro que eu acho, por exemplo, é a comédia. Para mim, eu estou sempre a dizer isto, porque todos os Star Wars têm a parte da comédia. Todos. Este exagerou. Tem uma comédia. Eu acho que tem comédia só por ter. E não há nada mais aleatório do que isto. Estamos a falar de Star Wars e está a dar um episódio na televisão dos Simpsons e o cão deles está com uma máscara do Darth Vader na cabeça. Está? Estava no misto. Não vi, não vi. Mas estava. Aquilo tem, às vezes, partes que são sérias e têm comédia só por ter. Estúpidas. Uma coisa que estraga um filme para mim, que se viu no primeiro, que continua para o segundo, é... Ah, ok. O Ray, no caso do Ray... Já sabia que ias falar nisso. Numa semana, não acredita que o Luke existe. Não acredita na força. Isso é tudo treta. Porque, sim, os dois filmes têm o espaço de uma semana. Decorrem no espaço de uma semana. Portanto, o Ray, numa semana, consegue derrotar o maior Jedi vivo no momento, que é o Luke Skywalker. Pronto. É um prodígio. Estão a ver o Cristiano Ronaldo. É ela. Mas na parte dos Jedi. Mas nasce também com... É tipo... Não, mas nem Cristiano Ronaldo é. Nem Cristiano Ronaldo é. Porque o Cristiano Ronaldo treina todos os dias como um cão. Durante toda a saga, quem foi Jedi poderoso, teve sempre que treinar, por muito poderoso que fosse, e ela não teve. Mas, independentemente de ser saga ou não, ela num momento não acredita, e depois a seguir já é a maior do mundo. Estraga-me um bocado. Pronto. Outra coisa. O maior vilão do filme, que foi no primeiro, e até ele morrer no segundo, era tipo... Este é o maior, pá. É super poderoso. É o início. Mas aí já estamos entrando na saga de Star Wars. O que é que fez o Star Wars mal? Não, não. Estou só fazendo o filme. O maior vilão do filme é morto porque está distraído. E morre a meio. Atenção. Mas esta é a parte principal. É esta. Está distraído. Quando ele, segundos antes, diz... Estamos a falar cerca de 15 segundos antes dele morrer. Tu, eu consigo ver o que é que te passa exatamente na cabeça. Isto é falar do Kylo Ren. Vou ser advogado de há um bocadinho. Ele diz... Eu consigo ver na tua cabeça que tu vais matar o teu verdadeiro inimigo. E ele depois mata-o a ele. E ele está a dizer... Porque é só levas as gordas. Seja na mente do Kylo... Eu até posso fazer aqui uma teoria da conspiração e dizer do género. Seja na mente do Kylo Ren. Ele quis que o matasse para conseguir atingir realmente aquele lado negro. Porque depois o Snoke vai aparecer no episódio 9, noutro corpo qualquer, por exemplo. Pode acontecer. E, peraí, não estamos a falar da saga ainda. Estamos a falar do filme. É um filme que não é o Star Wars. É um filme do espaço. Mas é aquela coisa que tu... O vilão chega à meio... Não, é aquela coisa que tu tens o máximo de curiosidade de saber quem é o gajo. De onde é que ele veio? Isso é da saga. Isso tem a ver com a saga. Eu estou a falar só do filme. A meio do filme não morre. Só do filme. O gajo mais poderoso, o vilão, o super-assume dos maus, morre. A meio. E passa a ser o maior vilão. Passa a ser o Kylo Ren, que era aquele que a gente pensava assim... Que ainda não está lá. Ainda não está lá. É um Dave Vader dos chinês. Anyway, isso estraga o filme independentemente de se está a oas ou não. Por ali, na minha opinião. E depois, se calhar, o meu Deus todo é... Metade das personagens do filme morrem porque há uma gaja que não quer dizer o plano. Não quer dizer qual é o plano, que não afetava em nada o que ia acontecer. Sim, porque o cara pensava que havia espiões lá dentro. Sim. Que não me parece, porque estavam todos a botar pela vida. Exatamente. Então, só para... Aliás, o que a gente fez pensar foi que ela era a espiar mais nada. Sim, só se fosse. Tinha mais sentido nisso. Tinha mais sentido nisso. Mas pronto. Ok, então. Fora isso. Se calhar o plano, metade do cast morreu. Morreu. Metade dos Rebels foi tudo com os porcos. Exatamente. Vamos agora falar sobre aquilo que a gente não gostou do filme Star Wars. Agora, exatamente. O que nos fez não gostar do filme. Porquê que estraga a saga? Primeiro de tudo, quando acabou o filme, nós saímos do filme com a sensação do tipo... Eu saí assim, eu sei que ele também saiu, que ele já me disse, mas... Eu saí do filme sem saber se gostei ou se não gostei. Porque foi muito estranho o filme. Basicamente. Eu acho que tem a ver com isto que nós estamos a falar agora. Sim. Eu acho que foi um filme de Star Wars e trouxe a nostalgia e trouxe... E é sempre bom ver um filme de Star Wars e ver essas coisas todas. Saímos do filme. O filme foi fixe. E depois quando começas a pensar em tudo o que o Star Wars traz para trás e tudo o que isto te deixa para o próximo filme e tudo o que fez com o que estava para trás, tu dizes, se calhar eu não gostei. Então, vamos às cenas que estragam... Principalmente depois de teres vindo de um Force Awakens que fez, para mim, foi espetacular o filme. E os seus erros, o Force Awakens, mas como todos os outros filmes. Deixou tanta coisinha aberta que tu ficaste com aquela curiosidade de saber, coisa que eu não acabei a ir a pensar o mesmo. Coisas que estragam a saga. Vamos ser generalistas com isso que acabaste de dizer. Caga no primeiro. Basicamente. Caga no primeiro. Eu acho que aquilo... Estão a ver uma disputa entre dois putos na escola. J.J. Abrams e o Rian Johnson. Acho que é assim que ele se chama. Se não se chama bem, puto. Ele tem a jogada a seguir. O J.J. fez a história e ele disse assim... J.J. eu vou cagar para aquilo que te fizeste que eu não te curto. Está bem? Então cagou para o filme. Faz de conta que não o fez. Aliás, eu vou dizer isto. Eu não sei se é verdade ou não, mas foi o que eu li. E foi o que eu vi na internet falarem. O Rian Johnson, quando escreveu o script para o Last Jedi, não tinha visto o The Force Awakens, a versão completa do filme. Não interessa. Vamos passar então às coisas. Porquê é que ele cagou nos anteriores e porquê é que é mau para a saga este filme? Parte número um. Parte número um. O Luke. Não, o Luke. O Luke, sim. O Luke. O Luke tem instintos assassinos. Ok. Ah, queres começar já por esse? Esse é mais para a frente, mas sim. Não, o Luke tem instintos assassinos. O Luke vê o... Estamos a falar. O sobrinho dele. O sobrinho. Que é aluno dele. Que é o cara o Rian, para quem não sabe. É aluno dele. Ele tem um carinho especial por ele. É sobrinho dele. Tem o triplo do carinho especial por ele. O Luke não pode... Não venham falar em mudança. Não, o Luke nunca na vida ia reagir assim porque, primeiro, ele é o gajo que está a três filmes inteiros a tentar mudar. O Darth Vader, que é o pior gajo que existia na galáxia, que matou criancinhas quando estava a tornar-se Darth Vader. Era o mausão. O mausão de sempre. O maior mausão de sempre. E ele viu um bocadinho de bom lá no fundinho. E recusou-se a matá-lo, porque teve a oportunidade. Matá-lo, votar contra ele se quer... Conseguiu virá-lo. Exatamente. O Ben. O Ben. O gringo viu. Enquanto dormia. Porque detectou ali qualquer coisa. Já o quis logo matar. Primeira opção. Primeiros três segundos após eu ter visto o lado negro. Ah, vou lhe cortar a cabeça. Ah, mas se calhar não. Não, se calhar não. Portanto, quem acha, como já me disseram, que isso é o que faz mais sentido, ou que isso faz sentido... Sim, é um bocado par. Se não fosse um filme de Star Wars, estaria mal. Não me acredito que alguém que estivesse a ver um filme normal e que seja... Ah, a primeira reação é cortar a cabeça. Para. Está mal. Não pode. A câmera fechou ou não? Primeiro instinto do Luke, nunca pode... Do Luke e seja quem... Qualquer Jedi. De uma pessoa que não seja um psicopata, principalmente o Jedi, quem viu os outros filmes sabe que o Jedi respeita aquelas coisas... Nunca pode ser matar alguém. Nunca pode ser matar alguém. Muito menos o sobrinho, muito menos um aluno dele. Portanto, dizer que é a mudança da personagem não faz qualquer sentido, porque não faria qualquer sentido se não fosse um filme de Star Wars. Não faz sentido nenhum. Pronto. Que tal falar com ele? Tipo, olha, tens a certeza? Estás a pensar em umas coisas mais? Estás a falar com os pais dele, que é irmão dele e o melhor amigo? Uma ideia assim mais elaborada. Whatever. Qualquer coisa que não fosse... Falava com o Force Ghost do pai dele, do Darth Vader, que já passou pela mesma situação. Olha, então, o que é que te fez mudar para o lado bom outra vez? Explica lá. E nem ao Dr. Phil. Qualquer merda. Qualquer merda. Qualquer merda. Tipo, gostar a cabeça da primeira não é o primeiro parque lógico. Não venham com essas merdas. Whatever. Leia, Deusa, Dragon Ball. Eu quando vi a Leia, eu vi o filme duas vezes. A segunda vez foi com este moço. Para quem não sabe, realmente eu não falei no início, mas este é o Hugo. Muito prazer. Já deve ter aparecido aqui no canal, de certeza. Mas vai aparecer no próximo vídeo, que é o Turnaround. O grande sucesso que vai aparecer. Turnaround. Não! Mas... A Leia. Eu quando vi a primeira vez, eu fiquei de boca aberta e a pensar assim para mim. Ela sacou um Super Saiyan Blue do Dragon Ball do bolso. E da segunda vez que eu vi que estava com ele, eu passei... Quando eu vi que ia estar aquela cena da Leia, eu fiquei assim a olhar para ele, a ver a reação dele. Qual foi a minha reação? A tua reação foi tipo... Olhaste assim para mim e tipo assim... O que é que foi isto? What the fuck was that? Ok. A Leia é sensível à força. Todos os outros filmes, porque conta, porque se é uma saga, conta. Todos os outros filmes... Nunca mostrou nada para além disso. Ela nunca treinou. Ela nunca... Podia ouvir dizer assim... Ah, entre filmes ela treinou imenso. Treinou imenso. Ah, engraçado. No primeiro filme não mostrou nada. Ficou super... Sim, não lhe interessa porque o primeiro filme... O Face Awakens depois. Ficou super, super poderosa. Mesmo que fique super poderosa, ela quebrou. Os jadais também morrem? Há uma coisa que temos que perceber. Não. Os jadais também morrem. Aliás, havia para aí 500 meninas, mas eles morreram todos. Quem vê o filme sabe o que é que a gente está a falar e acho que não é preciso ser muito inteligente para saber que aquilo está muito mal. Ela não faz... Ela congela. Ela morre. Acabou. Não morre. Sim, mas devia. Ela chamou um Kaioken, Times 20. Exatamente. E vou ao Paná. Pronto. Vou para a nave, abrem a nave... Mais um erro do espaço, abrem a nave... É aquilo que a gente falou no início. Whatever. Caga. Não pode. Não se pode quebrar as regras. Se estás a fazer um filme para uma saga, tens que respeitar a saga. Não fazes as regras. Agora o Jedi não morre, agora o Jedi é imortal, whatever. Última coisa. O Snoke. O Snoke morreu à meio do filme. Ah! O que é que eu vi? O que é que eu vi? Vou fazer um bocadinho de advogado de ela outra vez. O que é que eu vi? Ah! O Snoke morreu e achei muito bem porque... Um review. Achei muito bem porque assim ele só estava a ocupar o espaço para o Caloran, que é o verdadeiro mau. Primeiro, o Caloran não é o verdadeiro mau. O Caloran nem sabe se é bom ou se é mau. Nem o Darth Vader era o verdadeiro mau quando foi o filme. Ele não tem motivo nenhum para ser mau. Ele é o quê? O meu tio tentou matar-me, por isso eu vou matar os meus pais. E o universo fodeu o universo todo. E o universo todo. Não faz sentido. Independentemente disso, porque isso eu até desculpado. Agora, o interessante... Tens um mau. O interessante foi tentar saber o porquê que o Snoke, primeiro testava o Luke. Exatamente. Porquê que ele testava o Luke? Quem é ele? Segundo, porquê que queria destruir o universo todo e tomar conta de tudo. Como é que ele ficou com aquela... De onde é que ele veio? Quem é? O que é que originou isto tudo? Como é que ele ficou com aquela... O que é que o Rian Johnson faz? Toda desfeita. Corta-o a meio, mata-o, fica-o sem saber um caralho. Já está. Não interessa. E o novo mau é o... O Kylo Ren. Independentemente do mau ser o Kylo Ren, porque toda a gente sabe que ele... Para além de que eu acho que ele fez um bom papel no filme. Sim, mas... Muito melhor do que no primeiro. Como é que eles eliminam todo o build-up que foi feito no primeiro filme? Mas isso eles eliminaram toda uma alguma coisa. Como é que eles eliminam o gajo que é claramente mais poderoso deles todos do lado, pelo menos do The First Order, porque ele brinca com a Rey. A Rey teve taco-a-taco com o Kylo Ren. Aliás, ele brincou com o Kylo Ren, logo no início. O Kylo Ren e fez essas coisas todas. Portanto, é o gajo mais poderoso que está ali. E depois é assim, o Kylo Ren... Não, e a parte mais estúpida foi... Quer dizer, ele diz que consegue ler a mente do Kylo Ren, conseguiu organizar tudo para que o Rey e o Kylo falassem. Foi ele que fez com que eles falassem de um universo para o outro. Que é um truque novo da força. Que é conveniente. Conforme o Yoda mandava ir raios do céu. É o poder conveniente. Conveniente, sim. É a lei a voar, o Yoda manda raios e é físico que ele bate. Sim, e ele mete o Rey e o Coisa a falarem juntos. Mas pronto, ele consegue fazer isso tudo, consegue ler a mente do Kylo Ren, mas não viu que o filho da puta do Kylo Ren estava com a outra mão a fazer-lhe pizzas e ia mandar-lhe o lightsaber virado para ele a cortá-lo ao meio. Estava a destruir. Foda-se. Sabe o que é que foi? Estava a olhar para as tetras da Rey que eu vi. Acho. Destrói qualquer um. É normal. E pronto. Snook morrer a meio do filme sem se saber quem é. Outra cena muito mais. É mau para todos. O Luke morrer. O Luke morreu. Sim, o Luke morreu. No fim, porque... Porquê? Não se sabe porquê. Ele morreu. Fez muita força. Teoricamente, ele usou muito a sua energia para criar aquele... Não é um Force Ghost, não é... É um truque novo também. É um truque novo que ele consegue... É conveniente. Porque assim ele não saiu daí. E morreu lá como o realizador queria desde o início. Desde o início. Ele basicamente criou uma imagem dele que toda a gente via. Pensava que era ele e não era. E ele estava na ilha ainda. Então como ele fez isso, gastou muita energia nisso. Então ele morre a olhar para o Porto do Sol. Basicamente foi por causa disso que a gente não gostou do filme. Muita gente gostou. Principalmente aqueles reviewers que foram pagos pela Disney. Esses gostaram. Aliás, no Rotten Tomatoes, aquilo tipo reviewers, 90% O público, 50%. O público, 50%. 50%. Porque... Apá, não dá. Eu acho que eles conseguiam transformar o Star Wars, acabar com os Skywalkers e passar o Star Wars a ser focado à volta de outros... De outros Jadais e... Não, sabes que... Mas estava tipo... Já que o Luke ia morrer, porquê que ele não saiu da puta da ilha? Foi lutar com o Kylo Ren. Apenas uma luta de sapos, sabem? Aquelas cenas com umas luzes... Tipo... Tipo... Lutavam os dois e no fim... Um erro técnico do Luke e o Kylo matavam. Ou propositado. Ou propositado. Ou propositado tipo Obi-Wan. Por exemplo. Mas pronto. Independente disso, podiam ter feito melhor ao passar... Toda a gente sabe que iam passar a saga para outras novas personagens. Mas não tem que ser... Não tem que cagar na cara das outras. Só isso. Foi acho que... É o que eu não... Só tenho a dizer que... Olha, eu tenho pena do Mark Hamill, porque ele fez um papelão do caraco. Mesmo o Luke não sendo aquilo que a gente estava à espera. Nem ele sequer estava à espera. Ele ainda veio para o próximo. Bem porque a Leia morreu e eles precisavam de alguém com relevo. Eu acho que ele fez um papelão do Caraças, para mim. O Kylo Ren também fez um papelão. Acho que teve muito melhor o nível de personagem do que no primeiro. Mas opá, não gostei do filme. Ele também tem a mesma opinião do que eu. Digam-me o que é que vocês acharam do filme. Se já viram o filme, deixem nos comentários o que é que vocês acharam do filme. Se realmente são da mesma opinião que nós. Se não, porquê que não são? Porque a gente quer mesmo saber. Nós temos alguns colegas nossos que são contra a nossa opinião. Há pessoas que gostaram muito do filme. Há pessoas que dizem que é o melhor Star Wars de sempre. Isso custa-me muito a acreditar. Há pessoas como eu que dizem. Opá, eu gostei do filme, mas tem coisas imperdoáveis. E há pessoas que odeiam o filme. E há outra coisa que é assim. Tu, para seres fado de Star Wars, não tens que ter estes bonequinhos todos. Não tens que ler as vidas todas. Saber os universos todos à volta de Star Wars. Tens que gostar dos filmes. Gostas dos filmes. Viste dos filmes. Gostas dos filmes e estás esperando a todos para ver o próximo filme. Isso é gostar de Star Wars. E basta. E basta. Por isso. Deem-me a vossa opinião do que é que vocês acharam. Pessoal, foi o vídeo de hoje. Foi um bocado, como a Sofia disse, a rasgar no Star Wars. Mas deem-me a vossa opinião. Quero mesmo saber. Obrigadinho por estares cá. Que ele vai para a Inglaterra outra vez. Depois só podemos fazer reviews para quando sair o filme do ano solo. Deixem like se quiserem. Partirem o vídeo se quiserem para pessoas que não gostaram ou que gostaram do filme. Para mostrar. E vemo-nos no próximo vídeo, pessoal. Obrigado e até a próxima. Que a força esteja convosco. Que a força esteja convosco.